Antes de prosseguir com esse vídeo, eu quero avisar você que o absurdo aconteceu. O Bruno Henrique foi punido pelo STJD, pegou mais um jogo, ele pegou dois jogos de punição, ele já cumpriu um na final da Copa do Brasil, aquela entrada no Mateuzinho na semifinal da Copa do Brasil foi sem querer, gente, ele escorregou, foi uma entrada sem querer. Não era, cara, pra expulsão tudo bem, a gente entende por que aconteceu, mas não era pra pegar punição nenhuma, pegou dois jogos, já cumpriu um na Copa do Brasil, vai ter que cumprir no próximo dia 20, no Brasileiro, a competição subsequente, já que acabou a Copa do Brasil, ele tem que cumprir aí esse outro jogo de suspensão contra o Cuiabá, tá? É um absurdo, o Flamengo vai recorrer, tem como recorrer no pleno, porque foi aí primeira instância, o Flamengo vai tentar um efeito suspensivo também, ou uma negociação disciplinar, agora é brincadeira, né, cara? É brincadeira, ele não merecia ser punido, é contra tudo e contra todos sempre, né? Sempre, Bruno Henrique, então, dá suspenso no jogo contra o Cuiabá, o Flamengo vai tentar resolver, recorrer disso aí, mas, cara, que punição exagerada, porque foi sem querer, né, gente? Foi sem querer. O Flamengo ainda foi punido em mil reais por atraso também, né? Então, no mesmo momento aí, eu vou dizer pra vocês, cara, é contra tudo e contra todos. O engraçado é que a do Yuri Alberto foi suave, né? A entrada do Yuri Alberto foi suave. É brincadeira, aquela do Yuri Alberto, ele devia pegar um ano de suspensão, só se ele viesse para o Flamengo que não, mas ele devia pegar um ano de suspensão. Tesoura por trás. Fala, galera! Saudações, rubro-negras! Isso aqui é Flamengo! Muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro Negro. Você que está chegando aqui, eu convido a seguir, curtir e compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação do sininho e deixar aquele like maroto no vídeo. A gente chega aqui com o oferecimento da Sunset, controle de pragas. Quero agradecer aí a Sunset, né? Vou colocar o QR Code, o link da Mais Cabelo vai estar aí também no comentário fixado. Tem uma sempre perto de você. Você tem 10% de desconto na Sunset para insetos e ratos, 15% para cupins. É o controle de pragas oficial do Maracanã. Quero agradecer também o meu advogado. Faço seu visto também com o Bruno na empresa Visto Rápido Eua, tá? É espetacular. Lá tem o desconto de 50 reais do Paparazzo Rubro Negro. Bem, vamos lá. A gente tem algumas coisas legais para a gente falar aqui. Cara, a FIFA apresentou a taça do novo Mundial de Clubes, né? A taça do Super Mundial dos Estados Unidos. A gente vai estar mostrando para vocês aqui. Está aqui já no nosso perfil, na plataforma vizinha, né? A gente já colocou aqui para vocês, para mostrar. O Coringa também apresentou, olha ali. O Coringa apresentou ali a taça, né? Olha que beleza que é ali. A taça tem uns arcos ali, né? Na verdade, é como se fosse os anéis de Saturno, né? Com o círculo no meio ali, cara. Com os dizeres, né? Clube Road Cup, né? É muito bonita, cara. Muito bonita a nova taça do Mundial de Clubes, né? A FIFA divulgou hoje as imagens do troféu do Super Mundial de Clubes. Tem acabamento banhado em ouro de 24 quilates. E foi feita em colaboração com a joalheria de luxo Tiffany & Co. Ok? Muito bacana. A gente tem esse vídeo aqui que a FIFA e o Flamengo divulgaram. Vamos acompanhar. Olha só. Eu vou tirar o som, né? Mas porque a gente pode não ter o copyright. Mas olha só que legal. E tem o nome do Flamengo no troféu, cara. É muito top. Muito top. Coisa de louco isso aí. Espetacular, cara. Espetacular. Olha que coisa linda esse troféu, cara. Os anéis ali. Meu precioso. Clube de regatas do Flamengo. Que espetáculo, cara. Olha isso. Que coisa linda, hein? Clube World Cup 25. FIFA. E o escudo do Mengão ali, né? Mundial de clubes de 2025. Que vai acontecer, cara. Tem vários símbolos, né? Na taça. Tem mundial que vai acontecer nos Estados Unidos. Então, cara. Linda, 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 linda. Que taça. Se Deus quiser, vai ser do Mengão. Tem muita gente que não acredita, né? Que acha impossível, né? Acha que o Flamengo... Que não tem condição da gente ganhar da quantidade de times europeus que tem lá. Trazer aqui uma notícia importante, né? Olha aí, ó. Olha o Arrasca Camila aí, ó. Através da sua rede social, o Arrascaeta postou uma foto no hospital após a artroscopia no joelho direito realizada aí nesta quinta-feira. Ele tá acompanhado aí da esposa Camila Bastiani, né? Tá bem o nosso Arrasca. Fez uma artroscopia. Vai ficar tudo bem, se Deus quiser. Em breve estará aí à disposição do Flamengo em 2025, logo no começo do ano, se Deus quiser, tá? Olha, a gente já tem aí quem vai apitar o jogo do Flamengo. Contra o Cuiabá, tá? A CBF definiu que a equipe de arbitragem do duelo entre Cuiabá e Flamengo, no dia 20 de novembro, fora de casa, será comandada pela árbitra Edna Alves. A escala completa com todos os árbitros ainda não foi divulgada. A juíza já apitou alguns jogos do Flamengo nesta edição do Campeonato Brasileiro. E, por sinal, não agradou muito a torcida rubro-negra, tá? É difícil também agradar, né? O Flamengo tá sendo operado sempre, né? A Edna, a Dayane, que o digam, né? O Flamengo sempre atrapalhado aí, né, cara? É inacreditável. Olha só. A gente... Cara, o Davi Luiz... Cara, teve uma história muito bacana pra contar pra vocês do Davi Luiz. Ele até curtiu o nosso post. Porque essa menina aí... Essa menina, ela foi pro jogo do Flamengo. E, cara, é muito top. Ela foi pro jogo do Flamengo porque o Davi Luiz pagou tudo pra ela ir. E... Pô, ele perdeu o pênalti. Dá uma tristeza imaginar isso, cara. Imagina a felicidade. Ela é fã do Davi Luiz, flamenguista, Maria. É... Ela tem até bastante seguidor. Ela é muito Flamengo. E ela queria muito ir num jogo do Flamengo. Aí acabou que... O Davi trouxe ela. Ela foi no jogo. Ela entrou em campo com o Davi Luiz. E, pô, o Davi perdeu o pênalti. Que tristeza, né, cara? Pô, aí dá mais dó ainda, né, cara? Mais dó ainda. Que tristeza que o Davi perdeu esse pênalti, cara. A gente fica triste aí. Porque a menina tava lá torcendo. Feliz da vida, né? Parabenizar aí o Serginho Doce Mania. Lá da Espaço Rubro Negro de Nova Friburgo, né? Que ajudou aí com os uniforminhos da menina. Arrebentou, cara. Arrebentou. Olha, o Delacruz abriu o jogo sobre um possível retorno ao River Plate. Ele descartou completamente. Em nenhum momento passou pela minha cabeça. Agora voltar para o River Plate, tá? Em entrevista à ESPN Argentina. Creio que foi mais algo da imprensa. Em nenhum momento passou pela minha cabeça. Agora voltar ao River Plate. Sou muito agradecido. A maior parte da minha carreira eu passei no River. Mas hoje eu estou muito bem no Flamengo. Estou muito contente. Vivendo uma nova etapa. Queria mostrar que estava à altura de um futebol exigente. Como é o futebol brasileiro. E é campeão, né, cara? É campeão do Brasil, cara. Pô, ele é campeão do Brasil. Vai falar o quê? O Delacruz é o campeão do Brasil. Foram veículos da imprensa argentina que noticiaram isso. Foi a própria imprensa argentina. O jogador desmentiu por meio de uma publicação nas nossas páginas, inclusive. Ele comentou no meu post, né? Na notícia da TNT Esportes Argentina. Então, gente, é o que eu falo para vocês, cara. Às vezes os caras cavam para ver se... Para ver se... Para ver se conseguem, né? Uma possibilidade, né? Do Delacruz voltar, né? Eles ficam vendo se o Delacruz, de repente, se embarca, né? E... Cara, eu falo para vocês. Com o Flamengo e todo mundo torcendo com o ano. Impressionante, cara. É agente contra a Rapa. Bem, vamos lá. Olha só. O Adriano Imperador vai receber, né? Ídolo do Mengão vai receber a maior honraria do estado do Rio de Janeiro. A medalha Tiradentes. Projeto proposto aí pelo deputado. TH Joias aí. Parabéns aí, cara. Parabéns aí por proporcionar isso aí ao Adriano Imperador. Olha, o Davi Luiz não cobrava um pênalti, né? Há 12 anos. No tempo normal, há 12 anos. Olha que loucura. Ele treina, tá? O Felipe Luiz falou até que ele é um dos dois que mais cobram. É um dos dois batedores oficiais. Ele falou o seguinte. Participo de todas as escolhas. O Davi Luiz e o Alcaraz eram meus batedores da lista de hoje. Davi Luiz treina pênaltis todos os dias e tem uma média de acerto incrível. Né? Mas o Davi Luiz não cobrava um pênalti no tempo normal. Há 12 anos. Tá? A gente vai falar aqui também sobre a questão do Wesley, né? Que tá jogando muito, né? Teve mais uma grande atuação aí no empate contra o Atlético Mineiro. Vive aí uma ótima fase desde a chegada do Felipe Luiz. A gente tá se consolidando aí como um dos melhores da posição no futebol brasileiro. Olha os números do Wesley. 87 ações com bola, primeiro do time. 48 de 53 passes certos, 92%. Três passes decisivos, segundo do time. Três desarmes, né? Já é o segundo do time. Oito duelos ganhos, primeiro do time. Primeiro, um pênalti sofrido, tá? Então, ele tá aí com números impressionantes, né? O Wesley tá arrebentando. E, cara, na participação hoje no programa lá do Donos da Bola, né? Eu participei lá no Donos da Bola. Até posso mostrar aqui um trecho rápido pra vocês. Mas a gente debateu sobre o Felipe Luiz e sobre o Davi Luiz, né? O Alcaraz que pede, hein? Saiu a leitura labial de um amigo nosso aí que faz aí no Instagram. Ele, posso bater? É isso, ele que pede. Aí o Davi Luiz pede. O Davi pega a bola. Só que, normalmente, um treinador, ele tem mais de um batedor. O Alcaraz vinha batendo. Quando ele bateu, se eu não me engano, o primeiro pênalti, a bola tava com o Gerson. O Gerson dá a bola pra ele poder bater. Todos sabem, todo mundo treina no dia a dia. Hoje, se vê muito pouco do que acontece no CT, nos treinamentos. Antes era um pouco diferente. Mas sempre existe mais de um batedor. E, pelo que eu sei, o Davi é um desses batedores. E pediu pra bater o pênalti naquele momento. Pegou a bola. A gente sabe do tamanho do Davi. O Davi que já bateu o pênalti em final de Champions League. Tem total autoridade, autonomia pra fazer isso. Bateu, infelizmente, perdeu o pênalti. Mas não tem nenhum problema com relação a esse relacionamento. De que passou por cima de treinador. Até porque a gente conhece o Davi como ele tem se comportado. Como ele se comporta. A relação dele com o Felipe. Perdeu o pênalti. Se tivesse feito o gol, não ia ter problema nenhum. Ninguém ia questionar nada se era ele ou não o batedor. Mas como perdeu, a galera quer fazer um questionamento. Arrumar confusão. Mas não. O Davi que bateu o pênalti, infelizmente, perdeu. Mas não tem problema nenhum com relação a isso. Na vitória por 2x0 contra o Bahia, por exemplo. O Gerson tinha deixado ao caral de bater o pênalti. O que a gente tem que analisar é que ele cobrou mal o pênalti. Ele bateu a meia altura. E naquela posição que o goleiro, que é pegador, adora. E o Everson estava numa noite mágica. Então é importante a gente também analisar isso. Que o Everson estava numa noite à la Peter Tchek. Ele estava pegando tudo. A gente viu aí umas sete chances claras de gol do Flamengo. Fácil. Fácil o Flamengo fazer um gol ali. Teve uma que ele duas vezes na mesma jogada salvou. O caralho ainda quase faz na sobra ali. Pegou no calcanhar. Pegou meio aqui assim, né? Cara, então... Eu acho que... Vale o que o Felipe Luiz falou. O Felipe Luiz tem muita moral. Muita moral. E eu acho que com o torcedor do Flamengo, eu nunca vi um técnico chegar com tanta moral. Ele tem muita moral. Nem o Jorge Jesus. O Jorge Jesus demorou a ganhar moral. Não sei se vocês se recordam. Quando teve pressão no aeroporto, quando quase foi eliminado pelo Emelec. Antes daquele jogo contra o Bahia, não foi? O Felipe... É. Chega, cara, com muita moral. Eu nunca vi um treinador chegar com tanta moral no Flamengo. Respondado pelo torcedor do Flamengo. Ele já é campeão. Sub-17. Ele é campeão no Sub-20 também do Mundial, do Intercontinental. Aí ele chega no profissional, ele é campeão logo de cara com menos de 10 jogos. Ele tem moral pra passar a palavra pro Fernando, que jogou lá, ainda mais no Mengão. Ele pode falar. Ele falou na coletiva o seguinte. Pô, o Davi e o Alcaraz são os dois que mais treinam pênalti. São os meus cobradores. Então, ali, os dois estão autorizados a bater. Ele vai poder explicar se não é assim. Os dois são os cobradores? Tem um cobrador que é o principal, mas os dois cobram. Estão treinando os dois? Se ali no jogo, os dois estão autorizados. Quem ali no debate decidir, ó, vai você. Vai. É isso? É o que você pediu. Eu falei também no programa, no Donos da Bola, sobre a questão do Gabigol, né? O que acontece? A simbologia dele com a camisa 10 do Zilco, dentro do campo, ela é uma afronta. Ela é uma afronta à diretoria do Flamengo. Claramente, uma provocação, uma afronta à diretoria do Flamengo. Por quê? Ele coloca a 10 que foi tirada dele, a 10 que foi tirada dele, e ele está em campo quando ele não foi relacionado e não queriam ele em campo. Então, ele afronta duplamente a diretoria, dizendo, olha, eu sou mais importante que vocês. Vocês têm que me aturar. É um recado claríssimo, né? Tem um símbolo aí muito grande de afronta do Gabigol com a diretoria. Essa situação agora parece que vai acalmar, né? Os ânimos que estavam exaltados deram uma recuada, e o Gabigol deve atuar nos próximos jogos até o final do seu contrato. Então, a situação foi momentaneamente controlada, a situação do Gabigol deve voltar a ser relacionado, mas foi uma situação desnecessária, né, gente? Em todos os sentidos, né? Seja diretoria, seja Gabigol, desnecessário da gente ter isso no momento de título, da gente estar comemorando. A minha faixa está aí, ó, de campeão, querendo comemorar título. Pô, e só confusão. É horrível. Está ali a taça da Copa do Brasil. Os copos do jogo que eu comprei, ó. Olha, ó, ó. Mas, pô, a gente não pode nem comemorar, cara. A gente não pode nem comemorar. É uma loucura. Olha, a gente tem aí o John Textor decidindo pagar aí, decidindo pagar um valor alto de cerca de 140 milhões de reais na compra do lateral direito Wesley. Eu não vendo para John Textor de forma alguma, né? Ele vive uma fase extraordinária, como a gente falou. Eu falei hoje, inclusive, no programa Donos da Bola, que daqui a pouco está sendo convocado para a seleção brasileira. No começo do ano, o Atalanta, da Itália, fez uma proposta gigantesca e acabou recuando. O negócio não andou porque o Flamengo demorou a mandar a documentação. Eles recuaram e se deram mal, porque o Wesley está jogando demais, né? Só progrediu e o Flamengo se deu bem. Hoje está mais valorizado. Ele parecia que não conseguiria mais ter espaço no Flamengo. O Varela chegou a retomar a titularidade e o Wesley conseguiu novamente. Muita gente ironizou quando a diretoria apostava na ida do jovem para a seleção brasileira e hoje não tem lateral direito brasileiro jogando mais do que ele. Eu falei isso. Merece até a convocação. E vem proposta alta aí. Nesse contexto aí, o Bola VIP trouxe, né? Mas também tem veículos de fora do Brasil lá, inclusive da Europa, trazendo que equipes da Premier League e da Liga Francesa, né? Podem estar fazendo proposta alta pelo Wesley, né? O Texter, inclusive, quer contratar o jogador pro Lyon da França ou até mesmo pro Crystal Palace da Inglaterra. Os valores ainda podem chegar aos 23 milhões de euros, 140 milhões de reais. Seriam 20 milhões de euros, né? 121,95 milhões fixos e outros 3 milhões de euros, 18,2 milhões de reais, dependendo de performance do próprio atleta no novo clube. O valor poderia chegar a 23 milhões de euros, cerca de 140 milhões de reais. Eu não venderia. Quem garante que o Texter não vai colocar o Wesley pra jogar no Botafogo, como ele faz com todos aí? Que ele bota aí, barriga de aluguel, bota pra jogar no Botafogo. Qual a garantia que a gente tem que ele não vai colocar o Wesley no Botafogo, gente? Eu não liberava, de verdade, eu não liberava. Não sei vocês, mas eu não teria coragem de vender, não, tá? De verdade, eu acho que o Flamengo pode segurar, o Flamengo pode negociar outro jogador com o futebol europeu, mas o Wesley, eu acho que o Flamengo não deveria liberar o jogador. O Flamengo tá numa fase incrível, o Flamengo pode ter um lucro desportivo gigantesco e a gente sabe que esses clubes aí que podem acabar assumindo outros clubes do Brasil e tal, podem botar aqui, no caso do Botafogo. Vai vender pro Texter? Ah, é pro Lyon? É pro Crystal Palace? Quem garante? Vai estar no contrato lá que ele não pode jogar no Botafogo? Não vai estar. Não tem nada disso, né? Então a gente sabe que pode correr esse risco. Eu prefiro, né? Eu prefiro até não acreditar que o Flamengo vai querer vender pro John Texter, ainda mais depois de tudo que aconteceu, provocou o Flamengo, provocou o Landim com relação de fair play financeiro. Eu, sinceramente, não negociaria mais nada aí com o John Texter, com o empresário aí, dono do Botafogo. É isso, eu convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que tá no YouTube, convida a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Muito obrigado aí pela sua audiência. Saudações, o Bruno Negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu!